Tá bem, se a gente for andando pra cá, como vocês podem ver, muitos de vocês já devem ter feito isso aqui, inclusive. Teleporte aqui de Sumator, primeiro. Aí a gente vai pra cá, desbloqueia o teleporte, vou lá, estamos em Sumator. Da hora, não é? Vamos ir andando. As minas do despenhadeiro aqui, como dá pra ver, uns seminários a mais. Vamos lá, cabritinha. Vamos embora. Uns minériozinhos. Meu Deus, meu coração tá como? Nossa, já tem um Sili nos dando boas-vindas. Olá, vocês lembram que são baús? Pois é, baús. Baús, aqui, vá seguir em frente. Acabando de chegar em Sumator, galera, acabando de chegar. Vamos ver qual é a boa aqui, o que que tá acontecendo, o que que tem pra ver aqui. E um Sili já vem aqui nos dizer olá. Ho, ho. Ajustes da equipe. Ajustar rápido. Cabrita, licença. Tecnico-chan, vem cá. Mostre-nos sua força. E vocês sabem o que vem a seguir, não sabem? Oh, frutinhas, novas itens. Cadê? Cadê? Tézinho? Tau. Pau. Olha o Tucano. Frango. Que maldade. Beleza. E com isso, além de liberar um pedacinho de Sumator, a gente libera o Traveler. Porque, pra quem não se lembra, sabe como é que se levar o Traveler? Você tem que pegar o Traveler e, com o Traveler, interagir na estátua do set do nome do que você quer. Ok. Não tem áudio, miojo. Pô, que chato. Cadê? A pirralha. É só ir com o Dendro. É só ir com o Dendro. Dendro existe. Dentro não há delírio coletivo, galera. Dendro existe. Oh, boy. Tá bom. Agora que a gente pegou o Traveler, pra pegar a cola, e se não me engano, a gente tem que vir aqui. A gente tem que vir aqui em Começo Rápido. O que acontece se você clica em Começo Rápido? Você pula todas as missões de pré-requisito. Só que você pode fazer essas missões depois. O que a gente vai fazer? Começo rápido, começar essa missãozinha, e pegar a nossa cola. Porque, sim, a cola é de graça. Ah, e a propósito. Boatos dizem que uma cola pode ser adquirida de graça. Eu não sei agora se na 3.1 ou na 3.2. Fazendo um abismo. Ou seja... Ah, vai ter uma cola permanente no abismo agora. É, boatos dizem isso. Interessante, né? Então, olha só. Pra você de que não ia ver esse vídeo, e acabou vendo... Olha só, que bonito. Acabou de ganhar informação. Vai ter uma segunda cola esperando na próxima versão. Eu acho, né? Sim. Vamos pra venta. Avançar pra missão. E olha, essa missãozinha aqui, ó. Navegar. E agora, bora navegar pelo rio. Que eu ouvi falar que pelo rio é meio mais tranquilo. Mano do céu. Temos que ir até o porto do Sumer. Se não me engano, ele fica bem por aqui. A gente seta a nossa rota como sendo a estátua dos 17 que fica por aqui. Vambora. Ai, minha nossa senhora. O nosso grande medo, galera. O nosso grande medo. A arma de graça da 3.0. A arma de graça da 3.0. Pesadelo de todo mundo. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Tirem. Olha só, é moreninhaça. Ai, agora que todo mundo chora. Não. 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 Ai. Isso aqui é um negócio para melhorar a tua pesca. Vamos comprar aqui. Deixa mais fácil de pescar, né? Isso aqui é o meu aquário. Tá bom. Isso aqui é o diagrama da esca daqui. Ok. E acho que a vara de pescada aqui para ajudar a gente a sofrer um pouquinho mais. Ai, ai, ai. Tá bom. Peixe-espada. Dá recarga de energia. Recarga de energia. Arcos de recarga de energia. Eu dou o valor. Só que o problema é uma passiva. Usabilidade elemental. Dá ataque. Dá um dano em área. Quase via minha bosta. Paciência, né? Rapaz, isso aqui é o refino do bicho. Algo me disse que esse aqui é o capeta. Não sei por que alguma coisa me diz que ele é o bicho ruim daqui. Não sei por que, mas alguma coisa me diz isso. Ah, interessante isso que é trazendo. Aquele estabilizador é tipo um XP. Ah, XP é do quê? De quê, exatamente? É um suplico bem simples. É como se, por um exemplo, você pescasse os peixes conseguindo o level para você conseguir pescar mais fácil. Ah, então quanto mais eu pescar um peixe, mais fácil você pescar no futuro. Está escrito aqui. E é aqui que a gente ganha a nossa cola. É aqui ou é na próxima? Essa cola vai estar disponível só agora em 3.0, mas como eu falei mais cedo, parece que sim, nós vamos ter mais uma cola que vai vir no abismo e as parece que é permanente. Cola. Cola. Deseja pular a missão principal? Tem certeza que quer pular? Ah, você não tem escolha. Pronto, a partir desse momento da quest a gente volta. É, a gente volta uma ova, porque a gente tem que vir agora para cá. Mano do céu, a gente foi lá para a cidade de Sumero para descobrir que tinha que voltar para cá e fazer um pedaço dessa missão. Brincadeira, viu? E lá vamos nós de novo. Eu já vi esse filme em algum lugar. Eu já vi, ele não terminou bem. E eis, a cola é grátis. Uns 50 minutos mais ou menos, mas foi, né? É bom, primeiro lugar. A cola é mais baixinha do que o normal, só que em força estão elogiando muito bem ela. Vamos ver aqui a build da Miojo. Está com uma proficiência da hora. Taxa crítica bacana. Dano crítico um pouquinho baixo. Tem um pouco de recarga. Eu tenho que ver se vai ser pouco ou não. Dano dentro existe, galera. Existe. Arma. Assim, eu acho que na boa. Acho que vai ser uma das melhores armas para ela. Na boa. Dano de habilidade, de explosão e da proficiência. E ela é de Dendro, que é focado em reação. Artefato. O esperado é o artefato de Dendro. Mais dano Dendro, 15. Depois da sua habilidade, o Supremo, que acerta os oponentes, no caso a resistência do alvo a Dendro, reduz em 30% por 8 segundos. Esse efeito pode ser desencadeado, mesmo se o personagem equipando esse artefato estiver fora de campo. Ou seja, isso aqui é tipo um sombra verde. Só que só para Dendro, né? Vamos lá, você está na Santa Pirrada. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Quando o Colégio está na equipe, mas no campo de batalha, o recarga de energia aumenta em 20%. Isso aqui é okzinho. Para um com as estrelas, não está ruim. Mas não é maravilhoso também. Isso aqui é uma passiva dela, com a Pigred. Daqui a pouco eu falo disso. Melhor habilidade da... O nível de... Carícia das Flores. Carícia das Flores, a qual... Vamos dar uma olhada. Melhor o level do Boomerang dela. Beleza, Boomerang. Quando usa a explosão elemental, suponho, aumenta a profissão elemental de todo mundo da equipe em 60 pontos por 12 segundos. A cola aí está fora. É paciência, nem tudo é perfeito, né? Essa aqui deve ser a explosão elemental dela. E essa última aqui é bacaninha. Quando o Boomerang Floral atingir, ele irá criar uma Colanbei em miniatura que infringe 200% do ataque da cola como dano dentro. Cada carencia das flores pode criar uma Colanbei em miniatura. Cole Colanbei. Minha nossa, que trava-línguas. Fale rapidinho disso. Esquece, não é feito para dar esse tipo de ataque. Pode ignorar isso. A habilidade elemental. É um Boomerang, é um Boomerang. Ataca ele para frente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Deu. Ele vai. Vamos para longe, ó. Ó, ó, ó. Ele me segue. Ele me segue. Vamos fazer um teste. Vamos lançar ele aqui longe. Eu vou sair correndo. Eu não quero esse Boomerang de volta, ó. Sai, me deixa em paz. Sai. Sai, me deixa em paz. Larga o meu pé. Larga o meu pé. Larga o meu pé. Boomerang volta para você. Vamos fazer mais um teste aqui com a cola rapidinho. Aqui, ó. Ó, ele volta para você. A cola pode estar fora de campo, até. Isso é bacana. Bem bacana. Vamos botar aqui lá a explosãozinha dela. Como é que é? A explosão dela é bacana. Por quê? Vamos ver aqui. Ela lança uma boneca chamada Colan Bay. Ah, essa bonequinha aqui é o gato dela. Ele vai abrir um campo. A explosão inicial dá esse aqui de dano dentro. E com o tempo vai ficar pulando e dando esse dano aqui. Dura 6 segundos. 15 segundos de recarga. 60 de custo. 60 de custo quer dizer que ela não deve ter, assim, tantos problemas com a energia. Recarga 15. Dá para remediar com uma passiva dela. Cadê a passiva? Qual? Esta passiva? Não. Acho que é esta passiva aqui. Deixa eu ver. Quando... Aqui, ó. Reações dentro são feitas na zona do gato. Aumenta a duração da explosão em 1 segundo. Até 3. Isso aqui faz essa explosão durar 9. 9 segundos? É. Meio pequena mesmo essa explosão. Só que lojaram bastante isso. Isso aqui é bom, vim. E aí tem essa habilidadezinha aqui. Se antes do boomerang retornar para alguém da equipe, ele fizer uma reação envolvendo o dendro, lógico, vai considerar o personagem que está em campo um estado de brotar, que vai dar dano dendro continuamente contra os alvos próximos, equivalente a 40% do ataque da cola por 3 segundos. Ou seja, mais aplicação dendro. Desencadeará o novo brotar na duração do efeito brotar, existente no oral efeito original. Dano infringido pelo efeito brotar é considerado dano de habilidade elemental. Oh. Isso aqui é dano de habilidade elemental. Na boa, estou achando que vai ser melhor arco para ela mesmo. E de artefato, eu não preciso fazer um guia super detalhado para vocês para dizer que esse aqui é o artefato que é para pôr nela, né? Que mano do céu. Dano dentro. Resistência dentro. Esse aqui é o artefato para pôr na mão da cola. Ele está na cara. Essa arma que vai ser top nela. Para ela, pelo visto, o bacana vai ser colocar proficiência ou recarga. Vamos ter que testar um pouco mais para ver se você ataque, proficiência ou recarga. É provável que seja proficiência mesmo, que nem a Mihaly está sugerindo. Dano dentro e para o anti-taxa crítico. Alguma coisa assim. Proficiência, dano dentro. Ah, a propósito. Quanto aos cálices, eles reduziram a chance de dropar os... Deixa eu ver. Ataque, vida, defesa e proficiência. Reduziram a chance de dropar esses quatro tipos de cálices para conseguir colocar o dendro no meio. Então não. Não ficou mais difícil dropar os outros cálices. Ficou igual. Ficou mais difícil dropar o da Hayden. É. Mano do céu. Será que... Eu espero que tenha falado errado. Porque se você reduzir a chance de dropar o de proficiência, o cálices de proficiência lascou mesmo, porque já era um parto antes. Ah, enfim. Vamos testar aqui. Como vocês podem ver, ele está com os três elementinhos para fazer as reações de dentro. Beleza? Aqui, a gente faz isso. Aqui, ó. Dá uma olhadinha. Sementinha. Sementinha. Aqui, ó. Dá um foguinho. Explode, era, esgoba. Explodiu. Tietinho. Tietinho. Nove mil. Qual é a ideia naquela hora? Cinco mil. Queima. Tá, boomerang. Dá quanta energia? Três partículas? Três é ruim, não. Três é ruim, não. Oba. Vê o dano dela, como é que, ó. Ah, o dano é ruim, não. O dano é bom, viu? Três mil no bumerangue. A cola, no geral, escala com ataque por cento, só que as reações dentro são o foco de sumero. Se a gente vier aqui, por exemplo, vocês devem ter visto que até mudou aqui o símbolo com maquiave. Isso é difícil se acostumar, porque a bíblia ficou grande agora, viu? Além disso, aumenta o dano causado por sobrecargas, por condutor, eletricamente, ó. Queimadura. Quebra de gelo. Redemoinho. Florescimento. Super florescimento. Germinação. São as quatro reações de dentro. Olha só, aumenta o dano. Proficiência, né? Aumenta o dano causado por intensificação e propagação. Tá, o que que é isso? Se eu não me engano, isso aqui é como se fosse o melt barra vaporize que dendro com eletro vai fazer. É a maior coisa, tá, galera? Só muda o nome. Mesma coisa, se eu não tô enganado, um é o oposto do outro. Tipo fusão e vaporização. A diferença é que isso aqui é um valor flat lá em cima, se eu não me engano. E tem aqui os escutas que tá minha manhaca de sempre. Aqui. Aqui, ó. Agora vou começar a explodir os florescimentos, porque eu fiz cinco. Quando tem cinco, eles começam a explodir a toda hora. Volcamente eles explodem. Aqui, ó. Dá o tempo, eles explodem. Sete mil florescimentos? Sabe, mano, sete mil deu um florescimento? É umas granadinhas de florescimento, no fim das contas. Não, isso aqui deu dez. Uou. Aqui. O que eu quero testar agora é ver se eu consigo fazer um florescimento. Um florescimento feito. Ah, não. Fiz o homing missile. Florescimentos? Boa. Quero ver se esse negócio dá dano em mim. Tá, dá dano em mim também. Acho que é dez por cento do dano que a gente vai dar no inimigo que dá em você. Só que, bem, considerando que você costuma ter dez por cento da vida do inimigo, né, isso é um problema, velho. Ela joga uma shuriken, um boomerang no fim, ó. Sete mil de dano inicial. Cinco florescimentos que eu falei que faz no máximo. Deu dano na ida. Só que não dando a volta, porque passou de rato. Fez um missil, só que passou de rato. Oito mil. Parece bem interessante a Colley, hein? Parece bem interessante ela mesmo, galera. E aí, eu vou tirar a Colley. Amém.